Olá, gente, meu nome é Anny, eu sou estudante de filosofia na UFBA, faço parte da residência pedagógica no Colégio da Polícia Militar de Andezeiros. Meu preceptor é o professor Moreira, orientadora é a professora Urânia Maia, e tem também no nosso subprojeto o Colégio Teixeira de Freitas, que tem como preceptor o professor Belmiro. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo A Crise na Educação, na obra Entre o Passado e o Futuro, da filósofa judia e política Hannah Arendt, né, ela escreve no século XX, e nesse capítulo específico ela discorre sobre a formação da Nova América e como que essa formação exigiu uma nova forma de educação, né, Então, ela trata justamente sobre esse período de transição entre a educação nos moldes medievais, né, onde o objetivo era apresentar o mundo a essa criança e como que acontece essa transição para uma nova forma de educação, né, Ali na formação da nova América, recém-descoberta. Bom, sendo próprio da investigação filosófica, a investigação da essência das coisas, Arendt limita a essência da educação à natalidade. A essência da educação é nascer para o mundo. A importância política da educação na América deve-se ao contínuo fluxo imigratório no país, com o objetivo de fundir, juntar, reunir as mais diversas etnias ali reunidas, A educação tem papel unificador, americanizar os filhos dos estrangeiros através do ensino da língua inglesa, por exemplo, criar uma homogeneidade, com a intenção de formar uma nova ordem no mundo, livre da pobreza e da opressão. A América via nos recém-chegados imigrantes e mais ainda nas crianças recém-chegadas por nascimento, a garantia da formação desse novo mundo, mais justo, mais equitário. Isto culmina na importância que é dada à educação que essas crianças iam receber, depositando nesta educação e nestas crianças a responsabilidade de formar um novo mundo. A educação, daí em diante, torna-se um instrumento político, deixa-se de priorizar que a educação tenha o papel exclusivo de apresentar o mundo à criança. A educação passa a ter então a função de desenvolver habilidades necessárias para a vida. O aprender fazendo ganha espaço na educação. A tradição medieval é deixada de lado na tentativa de construir algo completamente novo e conduzir esta nova geração a esta novidade. Porém, nesse momento, esquece-se de que, para esses recém-nascidos, o que parecia novo para os adultos é velho. Quando eles chegaram, o novo, aquilo que os adultos chamavam de novo, já era velho. Quando elas nascem, toda essa novidade já é passado, já é algo atrasado. Então, a gente tem um processo de crise na educação, gerado justamente por essa dificuldade de encontrar, de fato, qual é o papel e a função da educação. E aí, nós podemos nos questionar, hoje, qual é o papel da educação? Preparar a criança para o mundo ou apresentar o mundo para a criança? Fica a questão. Obrigada.